Olá, talento! Eu já começo o podcast dando muita risada, gente! Hoje o nosso entrevistado é um ator incrível e escritor também. Ele vai contar muita história, muita coisa bacana e conheçam Pedro Fabrini! Bem-vindo, meu querido! Nani, que delícia estar aqui com você! É uma delícia trabalhar com você e mais do que estar com você, porque a gente quase não se encontra, né? Exatamente! Aí eu fiz pra ele aqui, ele pegou e falou assim, ai, que falsa! Eu coloquei aqui saudade porque era saudade dele, entendeu, gente? Não, já adorei! Se eu soubesse, eu também tinha vindo com um inscrito saudade. Mas a gente mata a saudade aqui hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado por estar me convidando pra estar aqui, obrigado por estar aqui com vocês, obrigado por poder falar um pouco de tudo que a gente faz. Conta a sua história, fala a sua trajetória, como é que você começou, como que foi a sua história. Ai, vamos lá! Eu comecei a trabalhar em comunicação com 17 anos em Bragança Paulista. Eu comecei em rádio, eu era locutor de rádio, eu tinha um programa de rádio com 17 anos, que era o programa mais ouvido em Bragança. Aí de rádio eu fui pra televisão, como repórter de televisão, aí depois eu virei apresentador de televisão, isso no interior, na TV Band Campinas. Depois eu virei diretor de televisão, eu dirigi um canal em Bragança também, que ganhou prêmio, inclusive com a melhor programação de todas as TVs de assinatura do Brasil, na época. E aí não parei mais, fui trabalhando com televisão, trabalhei na Altv, na época que a Altv era... O podcast de hoje é a Altv da época, eu trabalhei na Altv, e quando eu fui trabalhar na Altv que eu acabei virando ator. Ser ator foi a última coisa que aconteceu na minha vida por acidente. Eu entrevistei o Eduardo Martini num programa que a gente fazia chamado Conversa de Botequim, e aí eu falei pra ele, falei, Edu, eu tenho uma ideia de uma peça de teatro pra escrever e tal, contei a ideia pra ele, falou, escreve o que eu vou fazer. Aí eu escrevi a peça, entreguei pra ele, ele adorou, ele falou, vou fazer, vou fazer, só que ele disse assim, não, vamos fazer melhor, você faz. Eu falei, cara, eu não sou ator, eu sou repórter, eu sou produtor de televisão, eu faço tudo dentro de uma televisão, mas eu nunca fiz nada no palco. Aí ele falou assim, não, mas você dá conta. E aí eu fui cair no teatro, e aí me apaixonei, assim, é incrível. Ai, que legal! Eu tive realmente uma facilidade, porque na rua eu fazia show de rua, eu fazia muita dessas entrevistas descontraídas e tal, sem roteiro. Você saía e tinha que voltar com o material. E isso foi muito bacana, assim, e hoje eu sou apaixonado pelo teatro. Hoje é o que eu faço, muito mais do que TV, muito mais do que qualquer outra coisa. É, e o teatro, eu acho bem difícil, porque é tudo ao vivo, é tudo na hora, não dá pra gravar e para, para, vamos... Tem a mesma emoção do rádio. Eu falava isso para todo mundo também, eu sou apaixonado em rádio, a vida inteira amei trabalhar em rádio, é um dos veículos de comunicação que eu mais gosto. Porque é isso, o que você falou aqui, a pessoa já está ouvindo lá, cara, não tem edição. Programa ao vivo é aquilo, né? E programa ao vivo de televisão também tem essa emoção. E o teatro, e o teatro nunca é igual. Uma plateia nunca é igual a outra, um espetáculo nunca é igual ao outro, tem piada que hoje funciona muito, amanhã não funciona. Às vezes o erro de uma respiração, cara, você perde uma piada. Às vezes você vai dando texto assim, num erro de respiração, que você diz, você fala, puta, perdi a piada. Ela passou. Então você tem que estar atento. E o humor no teatro é maravilhoso, porque até o silêncio é engraçado. Tem hora que a graça está no silêncio, a pessoa fala alguma coisa, você só faz assim. As expressões. É pronto, já ganhou. E é difícil o humor, porque, pô, eu acho que a parte é mais difícil, você fazer alguém rir, né, da questão... Você sabe que muita gente fala isso? Muita gente fala assim, o humor é o mais difícil, quem faz humor faz qualquer coisa. Eu acho que depende do ator. Eu acho que, para mim, é muito mais difícil fazer drama. Eu fiz uma peça de drama só até hoje, que era o Angel, que inclusive foi uma peça premiadíssima em São Paulo também. Que tinha a Cleo Ventura, a Marquinhos Moura no elenco, assim, um elenco incrível. E foi a única vez que eu fiz uma peça de drama. Eu tive muita dificuldade para fazer, mas foi maravilhoso também, porque eu acho que foi uma superação para mim. Eu saí de uma zona de conforto, porque para mim é muito fácil fazer você dar risada aqui, no sentido de, ah, eu pego o texto, eu sei como é que eu faço, eu sei a cara que eu vou fazer, mais ou menos isso funciona. E no drama eu não podia, eu tinha que fazer uma outra coisa. Mas foi muito gratificante, porque também foi um desses espetáculos que, na saída, a Norma Blum me esperou. Aliás, Norma Blum, obrigado. É um dos elogios que eu carrego para a minha vida. Muito obrigado, Norma Blum. Ela me esperou, ela levantou, ela veio e me deu um abraço e falou, Pedro, você estava incrível. Ah, eu falei, ah, agora não preciso mais nada. Já ganhei, já ganhei a vida, cara. É um elogio dela. Ah, não preciso mais nada. Foi muito legal. E foi uma peça que lotou teatro enquanto esteve em cartaz, assim. O Angel, com duas semanas antes, já não tinha mais ingresso. Sempre vendido duas semanas para frente. Foi muito bacana. Muito incrível. E agora você também está em cartaz? Agora estou em cartaz com dois espetáculos. Estou com Cada Um Tem o Anjo que Merece, que é uma comédia de minha autoria. Eu já assisti, maravilhoso. Eu faço o Anjo. Já está há dez anos em cartaz, o Anjo. Incrível. Eu já assisto por mais de 150 mil pessoas, assim, fácil. E estou eu, a Sil Esteves e o Douglas Brito. Todo sábado, às 19 horas, no Bibi Ferreira. E na sequência, então eu faço a peça às 19. E às 21 eu faço o Comédia Paranormal, que é o meu primeiro solo de humor. Ah, esse é maravilhoso. Com a direção do Jarbas Homem de Melo, que também foi uma delícia de trabalhar com ele. Então eu tenho 15 minutos, 20 minutos entre um espetáculo e outro para fazer tudo aquilo. Cansa um pouco. E como você se prepara? Como essa vida maluca? Ah, eu sou meio... Sei lá. Eu gosto, assim. Eu não me sinto cansado. O cansaço para mim vem depois. Depois, eu faço a primeira peça tranquila, eu ajudo a montar, eu ajudo a desmontar. Eu não sou ator de chegar no teatro e ficar parado esperando a minha vez. Eu sou um cara que eu participo de tudo, assim. Então, putz, a pessoa está pondo o cenário, eu estou lá ajudando a pôr o cenário. Eu ajudo a ver a luz, eu ajudo na bilheteria, eu ajudo no que eu puder. Eu gosto de viver isso, sabe? Então eu faço um, eu tenho 15 minutos mesmo que eu sento entre um e outro, que eu troco de figurino, dou uma parada, e aí eu começo o outro. Depois que termino os dois espetáculos, eu chego em casa moído. Imagina. É, porque você está uma hora e 15, uma hora e 20 de um espetáculo pulando, que o anjo pula, que nem um macaco, eu não paro um segundo. E depois eu faço seis personagens diferentes, um totalmente diferente do outro, num monólogo que eu tenho que carregar sozinho também, do começo ao final. Então, quando termina, eu chego em casa, aí é tomar um banho e desmaiar. Sem dúvida. Só no dia seguinte. Aí se recupera para o próximo. É, mas também está maravilhoso, assim. Também está lotando, o pessoal está gostando muito. Eu tinha muito medo de fazer um monólogo, porque uma coisa é você estar com alguém e estar trocando essa experiência. E o monólogo eu nunca tinha feito. Eu não me achava capaz de fazer um monólogo, assim. Eu achava que seria uma coisa muito difícil. E hoje eu faço com uma tranquilidade. Eu gosto tanto de fazer. Eu curto o texto. Eu curto fazer. Para mim, não é nem um monólogo, porque como eu divido tanto com a plateia, é um espetáculo que faço eu e a plateia é diferente. E você se preparou para isso? O que você fez? Tem alguma técnica? Você usa alguma referência? Tipo, para estar preparado, eu preciso disso, daquilo. Tem alguma dica, alguma coisa? Eu acho que a criação dos personagens e tudo, para mim, vai surgindo durante o ensaio. Eu sou um cara que, durante o ensaio, eu vou encontrando o personagem. Eu vou encontrando e falo assim, esse personagem seria legal se ele tivesse um sotaque. Esse aqui eu vou fazer um jeitinho assim. Às vezes você faz e fala, isso aqui colou, isso aqui deu certo. E você vai ganhando ele. O Anjo, por exemplo, para mim foi um desafio muito grande. Porque quem tinha feito o Anjo antes era o Eduardo Martini, que ele é um ator premiadíssimo. E eu queria fazer o Anjo. Quando me chamaram, a Max falou, você vai fazer o Anjo? Eu falei, putz, eu não quero ser comparado com o Martini, cara. Porque ele é muito bom. Eu não quero fazer nada que lembre o trabalho dele. E eu preciso fazer alguma coisa diferente. É o mesmo personagem, é o mesmo texto. Então eu fui criando. O meu Anjo, ele é uma criança. Eu me inspirei em uma criança de cinco anos. Ele é uma criança. Porque ele é meio bobo. Tem hora que ele faz uma coisa muito de menininho. Uma hora ele faz uma coisa muito de menininha. Sabe quando ele é meio bobo? Pula o tempo todo. Ele é uma criança agitadinha. E funcionou muito. Funcionou muito. Onde você buscou inspiração? Foi durante o ensaio. Foi com a Max. Eu acredito muito no diretor, cara. Eu como ator, eu sou um cara que eu falo assim, eu estou aqui, o que você quer que eu faça? Aí ele fala, faz mais assim. Eu me deixo dirigir demais. Eu sinto essa necessidade de me deixar dirigir. Tem atores que não se deixam dirigir. Que é muito difícil. O cara é daquele jeito. Não, eu faço questão, cara. Eu gosto. Por isso que eu gosto de trabalhar com diretores diferentes também. Que nem trabalhei com a Max e ela é incrível. Agora trabalhei com o Jarbas e ele é incrível. Porque eles vão me acrescentando. Eles vão me dando coisas diferentes. Porque cada um tem um olhar. E eu acho o diretor imprescindível. Eu acho imprescindível. Porque eu posso até chegar com uma sugestão para o Jarbas. O Jarbas falava muito isso para mim. Ele falava assim, meu, me sugira alguma coisa. Traz alguma coisa preparada. Então eu vim e ele falava, tira um pouco daqui. Coloca um pouco lá, dá uma respirada na hora que você está fazendo isso. Isso vai gerando um corpo. O personagem vai ficando bem maior e tal. Então eu sou um cara que acredito muito na direção. E referência? Você busca em alguma coisa? Você assiste filme, livro? Assisto. Eu leio muito em relação a tudo. Adoro ler. A vida inteira gostei de ler. Tem algum livro que você recomenda para os talentos, para a galera? Olha, não sei se para talento. Mas ultimamente eu ando lendo muita coisa de filosofia. Ah, mas é para a vida, não é? É. Eu fui estudar filosofia. Eu tenho três pós-graduações em filosofia diferentes que eu fui fazendo. Porque como eu escrevo também, isso é um assunto que me puxa. Então eu fiz três pós-graduações diferentes em filosofia. E amo demais. Eu leio tudo que é sobre filosofia. Absolutamente tudo. Assisto muito filme. Muito filme. Me inspiro em muita gente. Muito humorista. Porque você pega no filme, você pega o tempo de respiração do cara. Você pega o olhar, aquele caricato que ele faz. Isso tudo é uma experiência. E o próprio teatro, cara. Você assistir teatro, assistir outras pessoas fazendo, é inacreditável. É maravilhoso, sim. Então, Pedro, como o foco aqui são talentos? Atores, atrizes? Você tem algum preparo? Tem alguma ideia? Alguma ajuda? Porque eles são inseguros para estar em teatro, porque nem todos acham que são aptos a fazer teatro. E também cinema que você também já fez. Você já fez participações bacanas, etc. Conte um pouco para a gente. O que você pode informar para os talentos, para ajudá-los? O que eu acho assim, primeiro, a pessoa tem que ter muito claro o que ela quer da vida. Se ela realmente quer ser um ator, ou se ela quer ser famosa. Porque hoje a gente tem muito disso. Tem muita gente que o cara, na verdade, quer ser famoso. Ele não quer ser ator. Então, se você quer ser famoso, ser ator é o pior caminho que você segue. Não vá, não vá por aí. Escolhe outro caminho. É muito mais fácil você pegar, pôr um shortinho bem enfiado mesmo na tanga, ir para o supermercado, como aconteceu. Você fica famoso no dia seguinte. A menina ficou famosa. Mas ser ator não é bem isso. Ser ator é você se preparar e esteja preparado. E aí a preparação, cara, vale tudo. Vale você fazer um curso. Vale você assistir filme. Vale você assistir série. Vale você ir no teatro. Vale você conversar com as pessoas. Você perguntar para outros atores. Você sabe uma história maravilhosa que eu tenho? Quando eu tinha 14 anos de idade, eu mandei um e-mail para o Neila Torraca. Que coragem! Como assim? Era na época que o UOL estava divulgando. Então, todos os atores tinham o e-mail arroba UOL. Era assim, arroba UOL, arroba Globo. Mas aí você sorteou? Você te pegou? Não, eu mandei para ele que eu gostava dele. Eu gostava dele. Eu falei, cara, meu sonho quando crescer é ser ator. E ele me respondeu. Eu tinha isso guardado até um tempo atrás. Depois, acho que aqueles backups acabaram se perdendo. Mas isso foi muito importante para mim. Eu acho que as pessoas têm que conversar mesmo. Chega na pessoa que você é fã e fala, cara, que dica você tem para me dar? Acompanhe esses processos. O Picasso tem uma frase maravilhosa que ele fala assim, eu não sei quando a inspiração vai vir, mas quando ela vier, ela tem que me pegar trabalhando. E para a gente que é ator, a gente não sabe quando a oportunidade vai vir. Mas quando ela vier, que a gente esteja preparado. Porque se você não estiver preparado, cara, você pode perder o cavalo branco que passou para você. Entendeu? Porque é tudo um processo. Não é só o ator. Você está ali para fazer aquela cena. Mas tem um cara que está lá desde as três horas da manhã e pondo aquela luz, bicho. E se você não chegou preparado e você errou 20 vezes, aquele cara quer ver o demônio e não quer ver você. Então a equipe tem que estar em harmonia. Todo mundo tem que estar em harmonia. É isso mesmo. Você tem que ter o respeito por todos os que estão. Isso. Por todo mundo do processo. Sabe? E o respeito vem em tudo, Nani. De verdade, o respeito para mim vem em tudo. Vem desde o contato entre eu que sou ator e você que é a minha agência, por exemplo. No nosso caso aqui. Exatamente. Porque tem gente, tem ator que eu conheço que tem 10 agências. Não. Aí esse cara é meio tribalista. Eu sou de todo mundo, eu não sou de ninguém. E se você é de todo mundo e não é de ninguém... E por que você quer respeito? E por que você quer parceria? E sendo que você não veste a camisa, por que eu? Exatamente, cara. Então, assim, escolha um caminho. Você é ator, escolha um caminho. Escolhe uma agência, cara. E foca ali naquela agência. Se esses caras estão te dando respaldo, foca ali. Eu, quando eu recebo um e-mail, por exemplo, ou uma consulta no WhatsApp da tua equipe, eu estou falando aqui, é que no nosso caso aqui tem isso. Nós somos parceiros. Mas que poderia ser de qualquer outra agência. Quando eu recebo ali, cara, eu tenho uma gratidão muito grande, que eu falo assim, putz, que legal. O Edu lembrou de mim, cara. O Edu, naquele monte de gente que ele tem, ele tem um arquivo com 20 mil negros, 10 mil negros, 100 negros, não sei quantos são. É, bastante. Ele lembrou de mim e ele achou que eu tenho esse perfil. Então, esse cara está trabalhando o meu nome. O mínimo que eu devo fazer é respeitar isso e fazer a minha parte. Porque, às vezes, as pessoas vêm me consultar também. Elas me mandam pelo Instagram. Elas mandam alguma coisa. Pedro, você pode fazer tal coisa? Eu falo, cara, conversa com a Nani, com o Edu. Eles são minha agência. Está aqui o telefone. Fica mais profissional. Exatamente. Como aconteceu na série que a gente agora pode falar, que ele vai aparecer também. Na série Luz, da Netflix. Ah, está podendo falar já? Ah, já divulgaram, né? Ah, então pronto. Estou na Luz. Ele fez, tal. Porque a gente teve que conciliar a agenda dele. E foi isso. Eu lembrei, quando entrou o personagem, eu lembrei que era você que funciona. Cara, e foi muito legal. Até você falar da Luz é legal para falar aquele lance do estar preparado. Estar preparado. Como eu já trabalhei muito em televisão, e eu já fiz muita coisa. Eu já trabalhei com o Gugu, já trabalhei com o Celso Portioli, já trabalhei com toda essa galera. Eu fiz muita coisa de televisão. Como produção também. Então eu tenho uma noção de como a coisa funciona. Isso me facilita muito. Quando eu fui fazer a minha participação, a minha participação em Luz não é grande. É uma participação. Mas é tão honrosa quanto qualquer uma. Exatamente. Mas na hora que chegou no set, no dia que era para eu gravar uma cena, eu participei de todas as cenas. Porque eu fui um cara que estava ali preparado. e eu solucionei o problema. Então, como eles precisavam de alguém para fazer alguma coisa boba, às vezes, na cena. Anda daqui para lá, ou para fazer. Eu estava ali e comecei a solucionar esse problema. Então eu, que era para aparecer em uma cena naquele dia, eu apareci em dez, que foi o que foi gravado. Então eu estava preparado. Então a minha participaçãozinha, que era pequenininha, já ficou maiorzinha um pouquinho. E isso, sem dúvida, reflete lá dentro. Eu tenho certeza que o pessoal... Para novas oportunidades. Exatamente. O cara da produtora fala assim, meu, chama o Fabrini, que ele veio aqui, ele não encheu o saco. Isso. Olha, ele não encheu o saco, ele chegou na hora, ele não reclamou, ele fez o dele. Ele ajudou a gente com tal coisa. Ele adiantou o nosso lado. Isso. Isso é realmente... Não é? Eles dão sempre essa olhada. Nani, eu conheço tanta gente talentosa que não tem oportunidade, porque dificulta trabalho. É cri-cri que a gente fala. E o nosso meio, cara, a gente pode falar o que quiser, mas o nosso meio é desse tamanzinho, senhor. Todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Um dia você está trabalhando comigo aqui, daqui a um ano você pode estar em outra produção e a gente se cruzou lá de novo. Exatamente. Então quando você começa a criar problema, o cara fala assim, essa pessoa é extremamente talentosa, mas cria problema. Às vezes eles preferem pegar uma pessoa meio talentosa, um pouco menos talentosa, mas que facilita a vida, que não enche o saco. Fala assim, esse aqui, ele não tem talvez o mesmo brilho dessa outra pessoa, mas ele ajuda tanto, cara. Ele é tão de boa. Se atrasar a gravação, ele não reclama. Por um acaso aconteceu alguma coisa, não tem... Se você está trabalhando, se é o que você ama, é o que você quer, por favor, se entregue. Exato. Se entregue de 100%. Para de reclamar. E às vezes a pessoa fala, estou o dia inteiro, não sei o quê, não dormi. Gente, vai ser só um dia ou outro dia. E se você não estivesse trabalhando? E tem um monte de gente que queria estar lá. Exatamente. Então dá valor. Eu estava conversando mesmo em off, com uma produção de uma emissora muito grande, e a gente estava fechando o contrato, e ela me perguntou se eu estava com certo talento. Eu falei, não está mais. Mas ela falou, que bom que você se livrou. Porque aquela X pessoa era terrível. Deus me livre de trabalhar com ela. Nos causou muito problema. Foi difícil no projeto. É tão ruim. E eu representava aquela pessoa, e eu falava assim, pois é, realmente, ela foi ruim. E a pessoa acaba se prejudicando. Porque ali, se ela criou problema naquele projeto, ali tinham 100 profissionais. Esses 100 profissionais, acabou esse projeto. Vamos lembrar dela. E eles pulverizam. Exatamente. Aí, daqui a pouco, uma produção que nunca trabalhou com essa pessoa, tem alguém lá que trabalhou lá atrás, e fala, bicho, não traz não. Você não sabe o que foi essa pessoa na gravação X. Isso mesmo. Em 1998. É isso mesmo. Aí a pessoa perdeu uma oportunidade lá na frente. Eu tinha um cara, que é um segundo pai para mim, que é o Péricles Flaviano de Almeida, que é ator também. Ele é filho do garoto de Itu, do cara que criou aquela história que em Itu tudo é grande. Ele trabalhava na Praça É Nossa. E o Péricles me falava uma coisa, Nani, que eu carrego é um mantra na minha vida. Ele fala, cara, dia de apresentação, dia de gravação, dia de teatro, é o dia do melhor banho, do melhor perfume, do melhor humor, porque as pessoas pagaram para te ver. Exato. Então você está indo para o teatro, aquela pessoa saiu de casa para te ver, cara. E é uma honra. É isso. Você tem que se sentir honrado, você tem que se sentir gratificado, e você tem que estar ali com o seu melhor, independente do que for. Então é incrível como sempre, em dia de espetáculo principalmente, que é o que eu mais estou fazendo hoje, eu antes de sair para o teatro, eu costumo tomar um banho. Hoje também tomei um banho para vir aqui. Ai, que bom. Por você. Ai, que bom. Eu estou vendo, está um cheiroso, gente. Aí eu vou tomar banho, eu falo assim, hoje é o dia do meu melhor banho, hoje é o dia da minha melhor barba, hoje é o dia do melhor perfume. E isso já vai te mudando, cara. E você chega lá numa outra energia, sabe? Você chega com essa gratidão de começar e fazer uma coisa, e fazer a diferença na vida das pessoas que estão ali. Porque estão te dando uma oportunidade. Sabe? Quando eu piso num palco ali, antes de abrir a cortina, eu tenho uma oração que eu faço comigo mesmo. Eu chego e falo assim, que eu faça valer a pena. Que cada pessoa que veio aqui saia tocada de alguma forma. Ou mais feliz, ou de alguma forma eu consiga me conectar com essa pessoa. E isso é um presente, cara. Eu já tive histórias incríveis em teatro. Eu já tive uma vez, quando eu trabalhava com a Vida Vlati, a gente fazia um espetáculo. Ai, Vida linda. Está convidada aqui também. Maravilhosa. A Vidoca. Maravilhosa. A gente fazia um espetáculo junto, chamado Comédia em Dose Dupla. E uma vez, uma moça com uma senhorinha ficou esperando a gente sair. Ela veio abraçar e falou, olha, vocês não sabem o bem que vocês fizeram para a minha mãe. Desde que meu pai morreu, eu nunca vi minha mãe rir como ela riu hoje. E aquela mulher abraçou a gente. Aquela senhora falou assim, ai, vocês trouxeram felicidade de novo na minha vida. Cara, isso não paga. Não tem, não existe valor de ingresso. Não, não, nada, nada. E tudo isso é reflexo de você estar preparado, de você fazer com amor, de você... Ser genuíno, ser verdadeiro, entregar, entrega. Você tem que ser verdadeiro. E é aí que eu falo para você que tem gente que quer ser só famoso. O cara não quer ser ator. E para ser famoso, o cara tem outros caminhos para você seguir. Não vá tentar ser ator, porque eu acho que você vai... É mais sofrido. Exatamente. É mais sofrido. Tem mais trabalho, né? É isso. A questão é que ninguém quer trabalhar. Ninguém quer estudar. É isso. Ninguém quer fazer curso. Ninguém nada. Peneces da fama. Quer saber qual é o caminho. Que é o que todo mundo pergunta, né? Ah, quer? Vira direita, vai à esquerda, chegou, pronto. Ê, virou famoso. Não é assim. Não, e a fama, cara, a fama é uma coisa que não depende de você. As pessoas têm que entender isso. E não permanece também. Enfim. O que depende de você é você ter sucesso ou não. O sucesso depende de você. Depende do seu trabalho. Depende da sua preparação. A fama depende do outro. É o olhar do outro pelo teu trabalho. Você pode ser bom ou pode ser péssimo. Eu acho, por exemplo, o cara do Caneta Azul, eu acho ele péssimo. Mas ele é famoso. O Caneta Azul é famoso. Todo mundo sabe quem é o Caneta Azul. Quem elegeu ele, né? Não é? Então... Porque ele teve o público dele que elegeu. Então pegaram um meme e transformaram em um artista. Que é aqueles erros que a gente comete aqui no Brasil de às vezes pegar memes e transformar em artista. Não que eu não ache que meme tem espaço, tá? Eu acho que tem espaço para ser meme. Meme, meme, artista, artista. E tem negro fantástico que não é famoso, cara. Mas que é um sucesso. Exatamente. O cara que consegue viver da arte no Brasil, ele é um sucesso. Com certeza. O cara é um sucesso. Ele é. Ele está vivendo, cara. Ele tira alguma coisa da pedra. É isso. Agora, ser famoso não depende dele. Ser famoso é o olhar do outro. É o olhar da emissora de televisão. É o olhar de uma galera que aí você pode ser famoso porque você é bonito ou porque você canta bem ou enfim ou porque você tem talento ou por uma sorte ou porque chamou atenção com a caneta azul ou porque entrou com shorts enfiado na bunda no supermercado como foi a mocinha 15 dias atrás. É isso. É um absurdo, né? Mas não sei, você não tem o olhar do brasileiro. Não busque a fama. Não busque a fama. Busque ser genuíno. Busque ter sucesso. Que o sucesso depende de você. O seu sucesso depende de você. E continue estudando, continue lendo, continue se preparando. que faça a sua parte porque vai vir a oportunidade mas você tem que estar pronto. Se não tiver, é o que eu falei, o cavalinho vai passar e você perdeu, cara. Você perdeu. Exatamente. Eu não sei quando a grande oportunidade vai vir ou não vai vir. Mas eu também não fico só esperando por ela. Eu faço os meus espetáculos. É isso que eu falo. Procure fazer as coisas. Não fica parado achando que vão bater na porta e te dar uma oportunidade. Olha como eu sou abençoado. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha peça de teatro, eu tenho a agência da Nani Casting que cuida de mim e que quando aparece alguma coisa eles me consultam para ver se eu posso fazer e ok. Quando eu posso, a gente, posso, vamos embora. Então eu tenho alguém pensando em mim, cara. Eu tenho alguém que está ali pensando em mim então eu também posso me preocupar em pensar em mim e ir traçando. Então eu faço. Às vezes eu participo de podcast também. Eu faço... Movimenta. É, eu faço teatro, estou sempre em cartaz. Eu estou sempre fazendo alguma coisa. Eu estou sempre escrevendo, dirigindo. Eu estou sempre atuando. Porque eu gosto. Buscando estar sempre na ativa, trabalhando. Aí pode ser que amanhã apareça uma oportunidade maravilhosa numa novela, pode ser que não apareça uma oportunidade maravilhosa, mas não vai me interferir. Eu vou continuar fazendo. Exatamente. Eu vou continuar fazendo. E hoje eu tenho a certeza de que eu sou um sucesso na área que eu trabalho, porque eu sou reconhecido pela galera que trabalha comigo. Eu sou reconhecido pela galera do meio. E isso me caiu essa ficha esses tempos atrás. Eu tinha um amigo meu que falava para mim, Fabrini, as pessoas te conhecem. Eu falava assim, não, não me conhecem. Não, mas está começando a estourar essa bolha. Uma vez eu estava no shopping, tinha uma peça minha em cartaz, que eu escrevi, mas eu não estava na peça. Eu só escrevi, tinha outro pessoal fazendo. E aí eu escutei um casal passando e falei assim, olha, esse texto é do Pedro Fabrini. Deve ser excelente, porque eu assisti tal coisa e eu ouvi. Nossa, eu fiquei... Ai, que emoção! Ai, eu fiquei tão... Nossa! Acho que ela nem sabia que eu era eu, porque eu estava pertinho dela. Ela nem sabe que eu sou eu, mas não importa. Que um reconhecimento do trabalho. Mas é legal, cara. É legal. Nossa, maravilhoso. Eu estou seguindo um caminho certo, um caminho com verdade ali. Isso mesmo. Eu tenho coisa a dizer e estou muito feliz com o resultado das coisas que a gente está conseguindo. Isso mesmo. E aqui no podcast, trazemos aguinha saudável e também docinho da Alê Batista. Docinho saudável que você pode adoçar a sua vida. Sem culpa. Sem culpa. Ai, que Deus. Porque o presentinho aqui do podcast... Jura? Sério mesmo? Juro. Não é cenográfico esse? Não é cenográfico. Parece. Se você abrir, você vai ver. Vai ficar até com medo de comer, porque é tão lindo que é. Posso? Por favor. Gente, olha que deslucro. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. E você pode comer desse. Olha, é de verdade sem glúten, sem lactose. O melhor cacau que você já tem. Mas com muito sabor. Com muito sabor e uma delícia. Experimenta, você vai ver que delícia. Pode pegar um pedaço de sopa que eu quero ver a sua cara. Como você é verdadeiro, é que você está com medo. Não vai dar para ninguém, não. Eu vou quebrar. É para quebrar. Ele é de quebrar. Olha como é que ele é. Ele é de quebrar e olha o sabor. E é delicioso. E é de verdade. E sem culpa, porque... E ele tem uma camadinha de outra cor aqui embaixo. Ah, eles são várias coisas. Nossa, ela é muito chique. Olha o que ela fez. Gente, é maravilhoso isso aqui. São vários. Depois você me passa o endereço da... Claro. Você vai ver. Vou marcar tudo no podcast. Todos vocês vão receber. Isso aqui é papo de traficante, você sabe, né? Aqueles que te dão a primeira e depois você fica viciado. Você tem que ir lá comprar. Isso aqui é coisa de traficante. Isso aqui não é qualquer um. Só que é coisa saudável. É, mas esse faz bem para a saúde. Esse faz bem para a saúde. É sem glúten, ele traz tudo maravilhoso. Imagina ganhar um presente assim, que lindo. Agora eu estou com a boca cheia. Não, olha isso, gente. Gente, eu não tinha visto direito porque os convidados que receberam... Ai, são vários tabletes. Como assim? É. Eu não quero ficar colocando a minha mão aqui. Olha, tem um outro de fruta vermelha aqui. Ah, não. Essa, olha. E branco. A Lê, a Lê é muito caprichosa. De ca... Não, não, gente, não. Agora a gente tem que ver porque o Pedro é meu amigo e os outros convidados ficam com vergonha. Fica à vontade, não tem vergonha não. olha aí. Não, gente, eu estou... Eu estou... Aquelas... Não. É maravilhoso. E outra, né, quando você dá alguma coisa de comer para os outros, as pessoas ficam felizes, não é? Muito. Eu ainda falo, quando eu recebo alguma coisa, eu falo assim, é de comer? Ninguém fica triste ganhando chocolate, gente. Gente. Pode aproveitar. A Lê. Chocolate saudáveis da Lê. Experimentando assim, pode cortar aí. Olha, gente, eu vou acabar fazendo isso daqui, ó. Eu não aguentei porque ele é amigo. Ai. Hum, virou uma festa aqui. Gente, maravilhoso. A gente tinha muito mais coisa para falar, mas a gente vai ficar aqui comendo. A gente vai ficar comendo. Desculpa. A gente volta numa outra oportunidade. Depois vocês conhecem. Desculpa falar de boca cheia porque isso daqui está divino. Gente, eu vou aproveitar e vou comer com ele que é meu amigo. E depois a gente toma essa água que tem um pH maravilhoso também. Exatamente. Você viu, né? Não vou nem fazer. A propaganda ele já faz por mim. Aliás, adorei seus anéis. Ah, que linda. Da Venedil. Olha. Você viu? Que linda. Olha, gente. Tudo linda. Gente. Olha, eu vou ficar aqui com ele comendo chocolate e até o próximo vídeo. Se inscreva aqui. Assine. Se inscreve. Olá. Por favor, conheçam. Audiovisual. E ache também o Pedro Fabrine. Como que é o seu Instagram? Arroba P Fabrine. Meu Instagram é arroba P Fabrine. Lá se acompanha tudo. Me mande perguntas se você é um cara que está querendo entrar no meio aí também. Tem alguma dúvida e achar que eu posso te ajudar de alguma forma. Por favor, sinta-se bem-vindo. Me adiciona aí no Instagram. Arroba P Fabrine. Vai ser um prazer conversar com você. Até a próxima edição, gente. Fico com chocolate. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo.